Capítulo 42 Quando Jacó soube que havia mantimentos no Egito, disse aos filhos Por que vocês estão aí de braços cruzados? Ouvi dizer que no Egito há mantimentos Vão até lá e comprem cereais para não morrermos de fome Então os dez irmãos de José por parte de pai foram até o Egito para comprar mantimentos Mas Jacó não deixou que Benjamim, o irmão de José por parte de pai e de mãe fosse com eles Ele tinha medo de que lhe acontecesse alguma desgraça Os filhos de Jacó foram comprar mantimentos junto com outras pessoas Pois em todo o país de Canaã havia fome Como governador do Egito, era José quem vendia cereais às pessoas que vinham de outras terras Quando os irmãos de José chegaram, eles se ajoelharam na frente dele e encostaram o rosto no chão Logo que José viu seus irmãos, ele os reconheceu Mas fez de conta que não os conhecia E lhes perguntou com voz dura Vocês, de onde vêm? Da terra de Canaã Queremos comprar mantimentos José reconheceu seus irmãos Mas eles não o reconheceram Então José lembrou dos sonhos que tinha tido a respeito deles Vocês são espiões que vieram para ver os pontos fracos do nosso país De modo nenhum, senhor Nós, os seus criados, viemos para comprar mantimentos Somos filhos de um mesmo pai Nós não somos espiões, senhor Somos gente honesta Não acredito Vocês vieram para ver os pontos fracos do nosso país Nós moramos em Canaã Somos ao todo doze irmãos Filhos do mesmo pai Mas um irmão desapareceu E o mais novo está neste momento com o nosso pai É como eu disse Vocês são espiões E o jeito de provar que vocês estão dizendo a verdade é este Enquanto o irmão mais moço de vocês não vier para cá Vocês não sairão daqui Isso eu juro pela vida do rei Um de vocês irá buscá-lo Mas os outros ficarão presos Até que fique provado Se estão ou não dizendo a verdade Se não estão É que vocês são espiões Juro pela vida do rei E os pôs na cadeia por três dias No terceiro dia José disse a eles Eu sou uma pessoa que teme a Deus Vou deixar que vocês fiquem vivos Mas com uma condição Se de fato são pessoas honestas Que um de vocês fique aqui na cadeia E que os outros voltem para casa Levando mantimentos para matar a fome das suas famílias Depois tragam aqui o seu irmão mais moço Isso provará se vocês estão ou não dizendo a verdade E se estiverem não serão mortos Eles concordaram e disseram uns aos outros De fato Nós agora estamos sofrendo Por causa daquilo que fizemos com nosso irmão Nós vimos a sua aflição Quando pedia que tivéssemos pena dele Porém Não nos importamos Por isso Agora é a nossa vez De ficarmos aflitos E Rubem disse assim Eu bem que disse Que não maltratassem o rapaz Mas vocês não quiseram me ouvir Por isso agora estamos pagando pela morte dele Eles não sabiam que José estava entendendo o que diziam Pois ele tinha estado falando com eles Por meio de um intérprete José saiu de perto deles E começou a chorar Quando pôde falar outra vez Voltou Separou Simeão E mandou que fosse amarrado na presença deles José mandou que os empregados Enchessem de mantimentos Os sacos que os irmãos haviam trazido E que devolvessem o dinheiro de cada um Mandou que colocassem o dinheiro nos sacos de mantimentos E também que dessem a eles comida para a viagem E assim foi feito Os irmãos de José carregaram os jumentos Com os mantimentos que haviam comprado E foram embora Quando chegaram ao lugar onde iam passar a noite Um deles abriu um saco para dar comida ao seu animal E viu que o seu dinheiro estava ali Na boca do saco de mantimentos Ele disse aos irmãos Vejam só O meu dinheiro está aqui no meu saco de mantimentos Eles devolveram Todos ficaram muito assustados E tremendo de medo Perguntavam uns aos outros O que será isso que Deus fez com a gente? Quando chegaram a Canaã Contaram a Jacó, o seu pai Tudo o que havia acontecido com eles Aquele homem, o governador do Egito Tratou a gente com brutalidade E nos acusou de termos ido ao seu país como espiões Nós respondemos Somos homens honestos Não somos espiões Somos ao todo doze irmãos Filhos do mesmo pai Mas um dos nossos irmãos desapareceu E o mais novo está neste momento com o nosso pai em Canaã O governador respondeu Eu tenho um jeito de descobrir se vocês são homens honestos Um de vocês ficará aqui comigo E os outros vão voltar Levando um pouco de mantimento para as suas famílias Que estão passando fome Mas tragam aqui para mim o seu irmão mais novo Assim, eu ficarei sabendo que vocês não são espiões Mas homens honestos Aí entregarei o irmão de vocês E vocês poderão ficar aqui negociando Aconteceu que quando despejaram os mantimentos Cada um achou na boca do saco um saquinho com o seu dinheiro Quando eles e o seu pai viram o dinheiro Ficaram com medo Então Jacó disse Vocês querem que eu perca todos os meus filhos? José não está com a gente E Simeão também não está Agora vocês querem levar Benjamin? E quem sofre com tudo isso sou eu Aí Rubem disse ao pai Pai, deixe que eu tome conta de Benjamin Eu o trarei de volta para o senhor Se não trouxer O senhor pode matar os meus dois filhos O meu filho não vai com vocês José, o irmão dele, está morto E só ficou Benjamin Alguma coisa poderia acontecer com ele na viagem que vão fazer E assim vocês matariam de tristeza este velho E assim vocês matariam de tristeza este velho